Este é o Projeto Mokashi no Anime. Hoje falaremos sobre o Teatro Cassino Fluminense, que foi um dos primeiros teatros no Brasil a trazerem exibições de curta-metragens de películas à luz aqui no Brasil no ano de 1897. Existem relatos anteriores de exibições, porém este é um dos mais famosos, da qual também se incita a exibições de quatro películas dentre as 22 propostas por Vitor de Maio, sendo quatro supostamente brasileiras, mas ainda assim nada comprovado efetivamente. Temos a comprovação dessas exibições no ano de 1897, como é anunciado no jornal da Gazeta de Petrópolis por Vitor de Maio, com a proposta de 22 filmetes. Até hoje é especulado que destes 22, como eu disse, quatro sejam nacionais, mas nada foi provado. Então o Teatro Cassino Fluminense ele foi o berço das primeiras exibições nacionais no Brasil que até hoje se tem com maior ênfase. O Jornal da Gazeta de Petrópolis confirma essas exibições, que foram diversas, por diversos anúncios, reexibições destas películas de Vitor de Maio. O Cassino Fluminense foi um grande e nomeado clube do Rio de Janeiro no século XIX, um dos salões mais importantes da capital imperial, da qual se supõe que até o próprio Dom Pedro II frequentava. Temos fotografias das quais mostram o sobrado onde funcionou a Casa Ghele. O sobrado ficava ao lado do Teatro Cassino Fluminense, da qual ambos foram destruídos para a construção do edifício profissional. Temos as imagens aí, no verso podemos ver a legenda feita por José Kopke, ou conhecido como José Froyce, onde ele escreve sobrado onde funcionou a Casa Ghele e onde se construiu o edifício profissional. Temos uma outra foto também. Essa foto mostra a fachada do Teatro Cassino Fluminense, na Avenida 15 de Novembro, a atual Rua do Imperador, aonde hoje se localiza o edifício profissional. Supõe-se que o Teatro Cassino Fluminense foi de fato inaugurado em 1845 com diversas mudanças e melhorias com o decorrer dos anos e aonde se deu de fato o nome Cassino Fluminense. Antes, anteriormente, sendo voltado a uma modalidade de circo, então sendo reconstruído, reformado e preparado para um salão de exibições, o Teatro Cassino Fluminense. Isso aqui é só uma introdução, esse vídeo é uma introdução ao teatro Cassino Fluminense e sua importância. Logo, traremos mais vídeos. Boa noite e tchau! Tchau!